Esse é o hit do verão, Dejavu, é show! Banda Dejavu e DJ Juninho Portugal, é show! Esse hit vai pulsar e bater do coração, é sucesso, é o hit do verão Deixa o povo viajar, joga os braços para o ar, nessa onda balançar na levada da B Banda Dejavu, vem dançar com D Banda Dejavu, vem dançar Se você quer atender, é tão fácil desligar, só depende de você Liberar a magia do amor que vem do seu coração, é a pura emoção de estar na D Banda Dejavu, vem dançar com D Dejavu, vem dançar, eu gosto de alegria, de ver o mundo dançando De começar o dia sorrindo, brincando, a energia que contagia Dejavu, vem dançar com D Dejavu, vem dançar 7191380808, é show! Esse hit vai pulsar e bater do coração, é sucesso, é o hit do verão Deixa o povo viajar, joga os braços para o ar, nessa onda balançar na levada da B Dejavu, vem dançar com D Se você quer atender, é tão fácil desligar, só depende de você Liberar a magia do amor que vem do seu coração, é a pura emoção de estar na D Dejavu, vem dançar com D Dejavu, vem dançar, eu gosto de alegria, de ver o mundo dançando De começar o dia sorrindo, brincando, a energia que contagia Dejavu, vem dançar com D Já vou bem dançar com o D Já vou bem dançar com o D Já vou bem dançar Banda Déjà Vu, a batida envolvente